Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, estou fazendo um vídeo de manhã e hoje estou em casa, mostrando novamente o pé de tarumã, o desenvolvimento dele para vocês aquele pezinho que eu filmei que estava pequeno aquela vez, depois ele já estava médiozinho hoje ele não cresceu muito, mas ele espalhou bem, olha aqui para vocês verem o pé de tarumã vou chamar de três folhas também, ele tem três folhas o fruto é uma delícia, muito bom, eu pelo menos eu gosto demais dele esse é o tarumã gente, vou chamar de azeitona também, azeitona do mato azeitona do mato também olha como ele cresceu e está bonito então o negócio é plantar né gente o desenvolvimento dele que maravilha ele vai e parece que ele gostou do ambiente aqui, que aqui tem umas o pé de manga tem um pé de pitanga para cá eu plantei uma espécie de bacupari aqui, depois vou gravar ele para vocês, um araçá tem um araçá ali, que estão no chão e é isso é esperar para ver o desenvolvimento mais dele tem um centro de chuva, ele gostou muito, agora está passando o período e no mais agradecer a vocês por terem assistido no meu canal, muito obrigado mesmo gente quem não é inscrito, se inscreva, dá um like e ajuda no canal eu estou mais desse lado aqui, porque dá para ver mais bonito e dá conta da luz também beleza gente, abraço